Como você se sentiu quando a JVC ou a... A JVC foi a primeira, não foi a lançar as câmeras de mão? Lembra? Todo mundo achava que era videógrafo? Ou quando a Kodak veio e trouxe a câmera portátil? Todo mundo sabia tirar foto? E as fotos são ótimas? Não. Percebe? E eu acho que a gente tá passando agora no marketing. O bom marketeiro, o bom videógrafo, tá tranquilo. Porque sabe que não é a ferramenta que faz. E essa questão que a gente tem do marketing digital é exatamente isso. As suas ferramentas foram disponibilizadas. Que bom. Percebe? Não é... O mau profissional se sente ameaçado. O mau profissional vai falar... Ei! Afinal, olha, eu tinha uma câmera desse tamanho. E agora eu faço com uma câmera pequenininha. Ou com um telemóvel faz a mesma coisa que eu fazia. Então você vai ter que subir o nível do seu jogo. Eu acho que o marketeiro... O bom marketeiro tá com o seu salário garantido. Porque a malta que entra no marketing digital. E entra de cabeça. Informações de um ano e meio de marketing digital. Pode trabalhar com empresas pequenas. Mas assim como um bom cirurgião... Não é pago pela técnica. É pago pela responsabilidade. Então pegar um orçamento de um milhão de euros. De uma empresa que só tem aquele um milhão de euros. Só tem aquela janela de oportunidade. Aí que um bom marketeiro não treme. E um marketeiro mais ou menos treme. E aí é uma questão de responsabilidade. Por isso que eu chamo muito a questão da responsabilidade dos negócios. Quando eu vejo colegas de trabalho brincando com marketing... Eu tento não ser o chato. Mas acabo sendo o chato. Porque eu levo isso a muito sério. Se eu faço um mau website. Se eu faço uma má campanha. De uma empresa com 400 funcionários. São aqui brincando 1.200 pessoas por baixo. Que vão ser afetadas do meu mau desenvolvimento. Isso é mau? Olha a responsabilidade que o marketeiro tem. Então eu gosto de chamar muito essa responsabilidade. É a gente que faz pisar no acelerador. E pode levar para o penhasco. Ou pode levar para a vitória. Então essa parte da democratização do marketing digital. Eu acho que é um pouco assim... Ok, ter acesso às ferramentas é uma coisa. Saber usá-las com responsabilidade é outra. E principalmente em Portugal. Eu acho que é... Não sei pelo ambiente de negócio que teve Portugal nos últimos anos. Eu sinto que a gente ainda está na brincadeira do negócio. Percebe? Isso é mau? Isso é mau? Acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade no negócio. E começam a ver empresas nascendo já com essa responsabilidade. Responsabilidade com famílias. Responsabilidade com a própria marca Portugal. E é isso... Quando escolhi Portugal como minha casa. É essa questão que eu quero trazer para o mercado. Vocês têm uma responsabilidade? Se você faz um supermercado, um chocolate ou uma água de limão. Você tem uma responsabilidade? Porque não tem espaço no mercado para 10 águas de limão. Então é bom que a sua seja boa. Percebe? E trazer essa responsabilidade orienta tudo. Eu acho que aí entra um pouco a questão da ética também no marketing. E dos negócios. Ética nos negócios. Você não está aqui só para fazer dinheiro. Você tem uma responsabilidade com as pessoas. E aí a gente completamente sai do marketing digital. E passa para o marketing como negócio, como empresa e como sociedade. Porque o digital hoje também... Quem que não vive nos dois mundos ao mesmo tempo? Digital... Nem dá mais para falar em online e offline. A gente está sempre o online, no caso. Tchau, tchau! 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 Tchau!